O Papa Francisco disse, O Papa Francisco participou do encerramento de uma conferência internacional de dois dias promovidas pelo Vaticano sobre o tráfico de seres humanos, com a presença de autoridades policiais, políticos e representantes religiosos. O tráfico de seres humanos é uma ferida, uma ferida no corpo da humanidade contemporânea. Um fragelo sobre o corpo de Cristo. O fato de se encontrar aqui para unir-se em força significa que queremos estratégias e competência que sejam acompanhados da compaixão do Evangelho. A proximidade dos homens e as mulheres que são vítimas deste crime.